Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar te trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela Não vou parar te trair, vou só pra zoar Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim Se prepare, eu tô chegando aí Mandela é bailão e hoje eu vou trair Abre as pernas, joga a bunda em mim Louca de balão, o ritmo é assim